No final do primeiro bloco, eu perguntei a você sobre a questão da consciência racial, se você tinha isso entre os seus pais, na sua família. Sim, eles tinham, primeiro eles tinham consciência que era um homem e uma mulher pretos, uma mulher preta e um homem preto dentro de uma sociedade racista. Sendo eles das artes, às vezes, talvez eles teriam um pouco menos de problema na introdução social, porque a introdução social deles era por conta das artes, da cultura, que, de maneira geral, é um pouco menos violento, um pouco, e eu falo muito pouco menos violento. Para além disso, nós cultivávamos muito as culturas ancestrais, como Marujada, que vinham da nossa família de séculos atrás. Então, tinha a festa da consciência negra, e na época, digamos, no século passado, era uma... Antes das grandes discussões sobre negritude, se comemorava muito o 13 de maio. Então, o 13 de maio era um momento de muita reflexão. A gente tinha noção que a princesa Isabel não fez tudo, isso era uma coisa que sempre, desde pequena, fomos apresentados a zumbi, mais ou menos nessa época, a zumbi foi uma personalidade que foi nos apresentada até tarde, a mim foi apresentada junto com o meu pai, mas ele se tornou uma discussão importante. Logo, logo, nós vivemos de tradição católica, veio a campanha da fraternidade sobre a negritude, isso também cresceu muito, essa discussão dentro da nossa comunidade, que era uma comunidade eclesial de base, para a discussão das questões raciais, e vinha a pastoral dos negros. Então, tudo isso fez com que nós entendêssemos, sim, que nós éramos pretos, pobres da periferia, de um Estado que nem sempre enxergava os pretos dentro dos meios de decisão e de discussão, políticos e sociais. O seu relato biográfico, você diz que era considerada uma criança muito educada, e isso provocou alguma desavença ali com seus primos, eles não concordavam? Fala para a gente. É porque, assim, quem aguenta criança educada? Só os adultos aguentam criança educada. Outra criança odeia quando o outro fala, por favor, com licença, obrigada. Isso é muito chato para outra criança. Quem gosta disso é adulto, né? Então, os meus primos, sempre eu era a prima chata do Goiás, né? Principalmente para os primos mais novos. Os primos mais velhos, até que era menos, sei lá, acho que eles compreendiam aquilo tudo, e eu, naquela ânsia de estar perto deles, né? Que isso era difícil para mim, né? Conviver com crianças pretas só com a minha família, né? Em Minas. E quando eu chegava, era muito... Para mim, era muito divertido. Só que a minha mãe sempre exigiu muito respeito à outra pessoa, independente de quem ela era essa pessoa. Então, era muito importante que se respeitasse o que aquela pessoa seria dentro de todas as questões. Então, eu sempre fui educada para ser muito polida e poderia emitir opinião, mas com educação e discernimento. O que, com certeza, fez muito bem a você pelo resto da vida. Sim, eu acho que eu me tornei uma pessoa capaz de mediar conflitos. Eu acho que essa é uma das minhas qualidades. Qualidade. Você não falou uma qualidade. Eu acho que eu sei mediar conflitos, acho que veio disso. Agora, pela criação que você teve, você disse que cursar a universidade era algo quase que impositivo, obrigatório. Então, não é que era obrigatório, mas, assim, eu não entendia, diferente dos colegas do meu bairro, que curso superior poderia não ser feito. Eu cresci sabendo que eu tinha que ir, assim, quando falava, assim, então, você vai terminar essa escola, você pode estudar aqui, você vai fazer faculdade. A gente não vai ter dinheiro para pagar, mas a gente vai, nós temos a federal. Então, assim, eu não entendia que fazer faculdade não seria uma possibilidade. O que eu teria que fazer era encaixar alguma coisa das minhas habilidades dentro de um curso de uma universidade pública. Era isso que eu tinha que fazer. Mas não estava no projeto da minha vida não fazer faculdade. E eu me surpreendia muito quando as pessoas da escola do fundamental, hoje fundamental, né, que eu estudei, falavam que não ia fazer faculdade, né? Eu falava, mas pode não fazer? Eu não entendia que poderia até alguém ter uma dificuldade de fazer faculdade. Na minha casa, a gente não tinha essa possibilidade. Meu pai, ele tinha, como ele estudou só depois de adulto, ele fez o segundo grau, ele sempre, ele teve uma época da vida dele que o pai o tirou da escola para trabalhar. Então, ele tinha essa dor dentro dele, né? De ter saído da escola porque tinha que trabalhar e o trabalho era prioridade. Para mim, o trabalho era importante, tanto é que eu comecei a trabalhar cedo, mas o estudo era prioridade maior. Eu tinha que ter uma profissão. E a profissão era através do curso superior nessa época. Nem o curso técnico eu achava que seria aquela minha profissão. Eu não queria ser técnica em telecomunicações. Eu queria uma escola boa para poder fazer universidade. Agora, para chegar a isso, você precisou, você mesma disse, ralar muito, né? O que você teve que fazer? A gente rala, né? A pessoa preta no Brasil, ele rala. Ele rala porque ele não se enxerga nos meios onde ele vai inserindo a partir do momento que vai estudando. Ele vai morar na periferia, como eu morei, até hoje ainda moro, mas eu moro em uma cidade pequena, e isso é menos traumático hoje. Mas, assim, eu morava na periferia que era muito longe, e isso requeria que eu pegasse três ônibus, eu ficasse uma hora e meia dentro de ônibus para ir para a faculdade. Eu ralei porque o curso é muito difícil, né? Eu não vou falar assim, ah, o curso de matemática é fácil para quem gosta de matemática. Não. Acho que todos os cursos superiores são difíceis, mesmo a gente gostando e sabendo que aquela era da gente. E matemática não é diferente, é um curso difícil. Eu precisava ter livros, isso era difícil, precisava ir em congresso, isso era difícil. Não se pensava em assistência estudantil de maneira ampla e eficaz, antigamente. Então, tudo isso contribuía para que o caminho de uma menina preta na universidade fosse mais difícil do que de outras pessoas com outras identidades. Agora, de onde veio a ideia de estudar matemática? Eu sempre gostei, eu achava que talvez, são as referências. Eu sempre gostei muito de falar, e isso talvez não seja uma característica de ser matemática, mas eu comecei a dar aula muito cedo. Eu comecei com 12 anos, eu comecei a dar aula, ensinava tarefa de casa para as crianças, pouco mais novas do que eu, eu comecei a dar aula. Logo depois, eu comecei a perceber que eu gostava de dar aula de matemática. E a minha referência de pessoa preta era a Glória Maria. Achava, olha, talvez se eu fizesse jornalismo, teria uma boa. mas eu passei a ensinar mais matemática. Para mim, era mais agradável ensinar matemática do que o português. O português tinha uma não exatidão, às vezes, que me incomodava. E isso me deixava um pouco intrigada. E a matemática me dava uma segurança. Para mim, isso começou a ser muito sedutor. Eu, fazendo escola técnica, que era antigamente, que é o Instituto Federal aqui de Goiás, eu me vi fazendo muitos cálculos, muito isso, eu gostava. Mas eu achei que eu ia fazer engenharia elétrica, porque não me via sendo professora de criança. E aí, eu estudava e estudava, e a minha mãe olhando, e eu falava, meu Deus, eu vou ter que estudar circuitos, tudo de novo. E era uma coisa que, digamos que eu não tinha tanta competência assim para fazer as minhas contas darem certo nas questões práticas. Aí, um dia, minha mãe falou, para que você vai fazer engenharia? Você nem gosta disso. Você nem gosta de circuitos, você nem gosta disso. Vai fazer matemática. Aí, eu, meu Deus, mas fazer matemática, dar aula para criança. Aí, eu fui ler. Comprei guias de estudante e fui ler e descobri que tinha uma coisa chamada bacharelado. e o bacharelado, eu não precisava dar aula para criança. E ali, eu me desculpe, falei, é isso, é isso, vou fazer matemática. Eu achava que eu ia ser uma pesquisadora num centro de pesquisa ou uma grande estatística, talvez, só que eu me vi ainda seduzida pela docência. Só que a docência para adultos que eu gostava. Então, aí, eu ainda gosto. E hoje, eu trabalho com os pseudos adultos, que são jovens que adentram da universidade, para fazer algum curso nas áreas de ciências. E isso é divertido para mim hoje em dia. Agora, sendo uma mulher negra, como estudante, depois professora de matemática, você teve que enfrentar pelo menos um duplo desafio. Como é que você conseguiu fazer isso? primeiro, pautar tudo isso da minha negritude dentro de uma ciência que não se fala sobre isso. Na hora de eu estudar, e eu sou da física, matemática, eu fiz doutorado em cosmologia, estudo expansão do universo, ou a pessoa que está próxima a mim, dos meus estudos, seria a Einstein, que é um homem branco judeu. O que é mais difícil é pautar dentro da minha vida, a minha negritude, com minhas leituras da intelectualidade, digamos assim, não me ajudavam. Então, era um tempo que eu tinha que dedicar à física matemática, aos estudos da matemática superior, mas eu tinha que gastar tempo, porque na hora que eu tinha que sair da minha casa, sair da universidade para ir, eu era uma mulher preta. Eu só deixava, eu só me equiparava às outras pessoas quando eu ficava voltada para a frente do computador e estudar cosmologia, matemática superior. Mas até isso chegar, até eu sair da minha casa e chegar, a minha ancestralidade, a minha posição de mulher preta, ela me acompanhava. E era aí que eu tinha que fazer as grandes discussões do porquê que eu estava pegando ônibus, do porquê que eu tinha que, não via iguais a mim, do meu lado, que é um aquilombamento que é muito recente através das matemáticas negras, que é um aquilombamento que tem desde 2018. Então, isso tudo, apesar que a matemática em si não contribuía, porque eu não estudei etnomatemática, eu não estudei a matemática ancestral, eu estudei a matemática de um homem judeu branco. E isso não ajudava a minha construção do ser mulher preta. Eu tinha que ler mais, eu tinha que dormir mais cedo, mais tarde, acordar mais cedo, para que isso pudesse ser uma verdade. Minha pergunta, você que se considera realizada nisso, e que recado você deixa para os mais jovens? Vocês podem ser o que vocês quiserem. Talvez hoje ainda vocês não tenham alguém que se pareça com vocês nos ambientes. Ainda temos que construir um Brasil para que nós possamos ocupar qualquer tipo de espaço sem causar espanto. Então, ver uma mulher negra sendo da área das ciências exatas e da área da cosmologia, daqui uns anos, talvez não seja espanto para ninguém, porque é um espaço que me cabe, que me coube e que caberão a outras meninas e meninos pretos onde eles quiserem e o que eles quiserem fazer. Muito obrigado, então, Luciana, e muito sucesso pela frente na sua carreira. De novo, obrigada pelo convite. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.